Apararã, estamos lá, boa noite internautas, começando pra valer um clássico do futebol O Mengão, o mais querido clube de regatas do Flamengo contra o Clube Atlético Mineiro É o Mengão do Galvão Bueno, é o Mengão do Rui Castro É o Flamengo do Gilson Ricardo, do Austin Rodrigues, do Ari Barroso É o Flamengo de grandes figuras, Walter Clark Contra o Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador, do Chico Pinheiro Do Rogério Flauzino, de tanta gente atleticana, torcida atleticana que tá vendo esse clássico Não, Milton Neves é Santos Milton Neves, ele diz que é Galo, mas é Santos Vamos lá meus amigos, olha a jogada, lá vai Paulo Nunes Lá vai o Flamengo, Paulo Nunes, campeão brasileiro pelo Flamengo Perdeu pra Capitão de Vilha Mancuso Brage, capitão do Flamengo Cavani, ganhou do Peralta Capitão de Vilha, olha que ele é perigoso Lateral pro time do Galo Galo na cabeça Mengão no coração Olha aí Clube de regatas do Flamengo contra o Clube Atlético Mineiro Flamengo vai Gomes no gol Rondinelli, Rever, Mancuso, Rage Horácio Peralta e Paulo Nunes O Pia Tá na suplência do time do Flamengo, tá como suplente No time do Galo João Leite Maldini, Michael Laudro Capitão de Vilha Lagun, Paulinho, Cris Dilma e Cavani Vamos ver o que vai acontecer O argentino Mancuso contra o uruguaio Cavani Paolo Maldini E aí joga... Eita Vamos ver o que vai acontecer Volta, volta, volta Lá vai o time do Galo Gum Cavani na direita Ele levantou Pra fora Gomes no gol do time do Flamengo Jorge Rage Cruzou Vamos turma Clube de regatas do Flamengo Contra Clube Atlético Mineiro Melhor futebol do mundo é aqui no estádio Tim Maia Lá vai Hever Capitão do time atual do Flamengo Paulo Nunes Recebe do Peralta Chuta pro gol A bola vai pra fora João Leite sai jogando Ele que é líder nas pesquisas em Belo Horizonte Tá quase eleito lá Na prefeitura de Belo Horizonte Paulinho Criciúma Cavani Edson Cavani Jogador do PSG Escorregou o Hever Mancuso Hever Lá vai o Hever Olha se o Peralta Olha se o Peralta não Ele bobeou Lá vai o time do Galo com o Maldini Rage Paulo Nunes Lateral pro time do Atlético Rondinelli jogou pra fora Galo e Flamengo Zero pro Mengão Zero pro Galo Horace Peralta Bastou Gol 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 Bola fora Tiro de meta Não foi Desculpa a nossa valha Desculpa a nossa valha Desculpa a nossa valha Zero a zero Deu a impressão que a bola entrou Mas não entrou Põe rede do lado de fora Rede do lado de fora Zero a zero Vamos lá Tiro de meta já cobrado pelo Gomes Lá vai o Peralta O Peralta não tá se acertando Lá vai o Gung Ele gosta de chutar de fora da área Maldini Gung Vamos ver o que vai acontecer Laudrup Olha a puxada Uma puxada Que poderia ter Quase hein O goleiro Gomes Campeão pelo Cruzeiro Tá jogando pelo Flamengo hoje E sai jogando Peralta Número Peralta bateu O João Leite O Peralta tá com a camisa sem número O João Leite jogou pro escanteio Rápido aí Rápido aí Peralta Paulo Nunes Bateu João Leite E defendeu a bola do Flamengo ainda Olha o cruzamento Olha o cruzamento Olha o Michael Laudro Paulo Nunes Olha o Paulo Nunes Escanteio pro Flamengo O Flamengo pressiona O Mengão pressiona Rádio depois do cruzamento Ninguém vai Bola do Atlético Mineiro Bola do Flamengo Bola do Atlético Perdão Capitão Vila Gum Paulinho Criciúma Quem vai é Capitão Vila Paulinho Criciúma Gomes sai do gol Ô Gomes Não vai fazer besteira Gomes Olha aí Olha aí Capitão Vila A sorte que o Capitão Vila Quis mandar de trivela Isolou Isolou a bola A sorte do Gomes Que o Capitão Vila Não foi competente nessa Teve uma chance Que poderia Bobeou Bola do time do Flamengo Como diz Olha o lançamento Quem aqui vai Mancuso O Flamengo vai Não foi Tiro de meta Tá aí o Argentino Mancuso Experiente Tiro de meta Cobrado pelo Showlet Tá aí o Italiano Maldini Edson Cavani Rondinelli Tocou por último Rever Peralta Peralta Falta do Gun Olha o Peralta Recebeu do Raj Lá vai Horácio Peralta Bateu João Leite Conseguiu segurar Olha o lançamento do Raj Olha o Rever Michael Laudrup Salvou muito bem E olha o Raj E olha o Raj Que tava doador É o Rever É um cara Que cabecinha Tem um excelente Olha o Raj Mandou longe do gol Como eu ia dizer O Rever Excelente Na jogada Pelo alto Quase o Flamengo Chegou lá O Raj Mandou pra fora Na jogada seguinte Tiro de meta Cobrado pelo João Leite Maldini Joga em Michael Laudrup Tem Gun Na esquerda E o Rondinelli Cortou Lá vai Rondinelli Paulo Nunes Paulo Nunes Mandou pra fora Santo Travante Goleador Mas a bola ainda não entrou Tiro de meta João Leite Joga no Gun Olha o Paulo Nunes Cavani Foi pela Esquerda Vai bater pro gol Tiro de meta Pro Flamengo Goleiro Gomes Experiente Tiro de meta Já cobrado Já deixou no Mancuso Foi tiro de meta Foi tiro de meta Tiro de meta Pro Flamengo Agora sim o goleiro Gomes Sai jogando Raj Camisa 10 Da Romênia Nos anos 90 Jogou no Barcelona Jogou no Galatasaray Da Turquia Foi craque na Turquia Grande Jorge Raj Aí o Gomes Novamente Paulo Nunes Raja Horácio Peralta Gum Gum tomou bem Paulo Nunes Tocou por último Foi falta do Paulo Nunes Em cima do Gum Lá vai Capitavilla Mancuso na marcação Olha o Capitavilla Bateu o Gomes Segura E o Gomes já lança Horácio Peralta Peralta vai Bate Escanteio Pro time do Flamengo Peralta Michael Laudro Salva o Galo Olha o cruzamento Paulo Nunes Não toca Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Daqui a pouco Não tem mais Voltamos depois do break